Olá amigos do canal Casal na Cozinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui no sul do Brasil, com frio, agora deve ser uns 5, 6 graus, mas a noite nevou em algumas regiões, inclusive em uma cidade aqui próxima, em Bom Retiro, aqui também em alguns pontos mais altos aqui do município, também deve ter nevado, portanto, frio, nós vamos fazer uma comida mais quente, mais aquecer, e fornecer bastante caloria para aguentarmos o inverno, porque esse inverno vai ser rigoroso, nós ainda não passamos a fase mais, vamos dizer assim, mais grave do inverno, mas vamos caminhando para ela. Então a gente está encapotado, estamos aqui então, e nós vamos preparar hoje uma abóbora recheada. A minha filha vai baixar a máquina, abóbora recheada, receita perfeita para o Halloween, né? Halloween, no Halloween nós vamos fazer outra um pouco diferente. Então nós vamos precisar de 3 abóboras, você pega aquela abóbora, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu ver. Então, uma abóbora dessa, que eles chamam de abóbora de pescoço, não precisa ser muito grande. Abóbora magrela, a magrelinha, tira a semente, tá bom? Abóbora pode ser de qualquer espécie, né? Isso, lava, lava, lava bem, por dentro e por fora, aqui ficou um pouquinho de água, de água, tá? Nós vamos usar 3, nós já vamos mostrar como nós vamos fazer, o fogo já está aquecendo. Nós vamos usar a coxinha da asa, tá? Ela é mais saborosa do que a outra, vamos usar milho, creme de leite, 3 colheres de creme de leite. E queijo. E queijo e um caldo de carne para cozinhar junto com a carne, tá bom? Papel alumínio para a gente embrulhar as asas, saborosinhas, e o que nós vamos fazer agora. Agora, uma, duas, três. Isso aqui nós vamos usar depois, primeiro nós vamos fazer isto aqui. Tá pegando? Tá! Vamos pôr para cá para ficar bem no centro da cima e facilitar. Isso! Vamos lá! Uma, duas, duas, três. Três! Agora isso aqui vai para o forno, tá? E nós vamos deixar ela assando. Ela vai levar umas 20 minutos, mais ou menos, enquanto isso nós vamos fazer a carne. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Então já está cozinhando aqui, olha, nós vamos deixar ela cozinhar até a carne separar do osso. Tá? Para a gente dar continuidade ao nosso prato. As coxinhas de asa estão cozinhando, vai ficar aí mais ou menos uma meia hora, por aí, até a gente dar continuidade. Então já desfiamos a coxinha de frango, aqui nós colocamos o milho no caldo que cozinhamos as coxinhas da asa, né? Colocamos um caldo, colocamos um pouco de farinha de mandioca. Eu gosto de engrossar o caldo com farinha de mandioca, milho, tá? Agora nós vamos colocar um pouquinho de creme de leite. Colocamos um pouco de farinha de mandioca. Essa é uma refeição bem para o inverno, hein, gente? Então vamos pensar vocês que a temperatura aqui no sul está caindo. No verão também pode fazer, não tem problema não. Mas aí você vai ter que fazer umas caminhadas para queimar toda essa caloria. caminhada na praia também. Na praia. Ou no parque, né? Ou no parque. É bom. Ele vai ficar um creme bem cremoso. Agora nós vamos colocar metade do queijo que nós ralamos. Nós vamos colocar aqui e misturar bem. Por que metade? Porque a outra metade a gente vai colocar por cima do prato. Agora nós vamos sair do fogão e vamos lá para a mesa. Então vamos... Tem que fazer com cuidado porque está muito quente o prato todo. E nós não queremos que você se queime. Vamos lá. E aí E aí Esta aqui é uma sugestão de tempero, você pode usar também outros tipos de tempero, ok? Tipo camarão, tipo, mas se for fazer com galinha, você pode usar a coxinha da asa, em geral as pessoas rejeitam a coxinha da asa, porque acho que é uma parte menos nobre da galinha, mas não é verdade. A coxinha da asa é muito gostosa. Esta aqui é grande, vocês já sabem de quem é, né? A coxinha da asa é muito gostosa. A coxinha da asa é muito gostosa. Então agora nós vamos fazer uma manjericão por cima. Se você quiser pode usar um outro tipo de tempero, tá? E nós vamos levar para o forno para gratinar, ok? Então aqui está a nossa abóbora recheada. Se você gostou, não esquece de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. E os comentários, né? Comentário é importante para a gente ver como você também faz as suas coisas aí na sua casa, no seu estudo. É importante para a gente também acompanhar, ok? E olha, fácil, muito gostoso. E um abração, amigos!